Oi, oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Bom, peraí, deixa eu passar um pouco. Eu sempre esqueço de abaixar. Mas enfim, no vídeo de hoje, vou fazer alguns barulhinhos que eu esqueci o nome. Inglês. Mas enfim, vou fazer alguns barulhinhos pra vocês. E... Deixa o like, se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito ou não no canal. E eu tô com essa cara que eu acho que eu vou te empurrar a camada. E com a voz meio estranha. Porque eu tava doente esses dias. É... Até um pane no sistema, entendeu? Porque não foi uma gripe, não foi... Sabe? Uma febre... Fiquei mal do lado. Acho que não teve um monte. E minha garganta tá meio ruim. Eu tô tomando uma imédia, tô melhorando. Mas... Tô nesse estado. Porque eu fiquei... Cinco dias... Quatro... Quatro dias desalmada. Deitando na cama. É um pesadelo. Na viagem. Na viagem. Vamos começar o vídeo. Hoje é o primeiro dia. Depois que eu fiquei tão linda que eu passei maquiagem. Depois que eu me falo pra vocês. Vai bem na Páscoa. Que eu fiquei. Vai na Páscoa. Que é tudo melhor. Espera lá. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tá bom. Tchau, tchau. Então, vamos lá. Vocês estão vendo meu bocadinho, eu adoro. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Gente, um negócio muito estranho é que, pra vocês, eu tô de lado oposto. Tipo assim, esse lado, eu tô tocando esse lado, né, do meu rosto. Acho que, pra vocês, eu tô tocando esse lado do rosto. Só que, esse lado, não é esse lado, pra vocês. Eu tô ficando desse lado, só que, pra vocês, é esse, só que, pra mim, não é esse, é esse. Então, vamos lá. Tá ansiosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Achei uma toque aqui Vou trocar aqui um espelho de setinho Pra quem não sabe Um toque de setinho serve pela Não agostar dormindo na hora de dormir Porque é algo que me deixava com muita raiva Antes dessa maravilha aqui Era tipo assim Eu fazia meu cabelo a noite Aí dormia E ficava tudo desengonçado Ficava tudo avançado Com essa touca Você enrola o cabelo Não tem mais perigo É muito bom Só que você não pode ficar 24 horas com ela Porque seu cabelo começa a ficar olhoso E ficar ruim Então Os seus homens servem isso também Pra quem ligue pelo crente Por desengachado Serve muito Isso Deixa eu tirar Então Está difícil Estão cansados Não sei Confirado Não sei Bom gente, acabou Bom gente, mais um vídeo Hoje Como que eu finalizo meus vídeos Bom gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado Você está pronto, tá gente? Vocês devem achar que eu tenho alzheimer Toda coisa que eu esqueço aqui Mas aqui, eu sei Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se você gostou Se inscreva-se aqui no canal Se você não é inscrito ou é novo no canal E é isso Só um grande beijão pra vocês todos E até mais um vídeo Tchau